Sejam muito bem-vindos, você, novas jovens e outros convidados que estão aqui nesse culto de louvor a Deus. Onde nós vamos estar falando dos tempos difíceis e cinco razões para confiar em Deus. E sabe por que nós podemos confiar no Senhor? Porque Ele nos amou. Um amor que a Bíblia diz que é um amor eterno, de tal maneira. E nós, nesses tempos difíceis, estamos tendo a oportunidade de sermos amados, muito amados pelo Senhor. Eu não sei você, mas nesses momentos, eu estou sentindo, eu estou vivendo o amor do Senhor. E eu te convido agora para ficar de pé e levantar a sua voz e cantar que Ele te ama tanto. Ele nos amou, quem fez? Um amor imensurável. Você é muito especial. Então canta, bem forte! Eu me desce, não 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 me desce. Um amor furioso, quem sou eu bem? Feito dependente de sua misericórdia. Deus me desce, não 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 me desce. Deus me ama tanto assim. Ele me ama, me ama tanto assim. Muito obrigado, Senhor, por esse amor que podemos viver, que podemos sentir, ah, que seria de nós se não tivesse o Seu amor. Deus me ama tanto assim. 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 Canto ele ama Pós-me herança, eu sou tua poção Atraído pela revisão do olhar Se a graça é como um oceano Estou me abogando Canta, canta! Os céus e a terra se encontram E o meu coração é tomado Eu não perco meu tempo e lamento Quando eu me lembro Que ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto ele ama Ele me ama Tanto me ama Tanto me ama Tanto ele ama Muito obrigado pelo teu amor Recebe o nosso louvor e a nossa adoração A ti toda honra e toda glória Obrigado Porque tu não nos abandona Tu és o nosso pastor E nada nos faltará Louvado seja o teu nome Entregamos esse louvor Pra ti Em nome de Jesus Amém Bendito é o filho do homem A imagem de Deus O grande eu sou Emmanuel O santo de Israel Raiz de Davi Deus poderoso O pai da verdade Pai da eternidade O único salvador Deus de amor O guia dos fortes Conselheiro Leão de Judá Estrela de Davi Príncipe da paz Cabeça da igreja Estrela da manhã Tu és o meu ser Oi pastor Aqui a galera do Nova Life E nós queremos te dizer algumas coisas Vem com a gente Aqui é o Mau Mau Muito obrigado por não desistir Oi pastor Aqui é a Fernandinha Obrigada por buscar se adaptar E por ser criativo Oi pastor Eu sou o Alberto E eu queria lhe agradecer Pelo senhor estar perto Mesmo estando longe Fala pastor Aqui é o Leonidas Obrigado por cada detalhe E as lives estão em Outro patamar Olá pastor Eu sou o João Lucas E eu quero agradecer Por todo o amor E todos os ensinamentos Que eu tenho nos dado Através das lives Olá pastor Aqui é o Bruno Obrigado por cada ensinamento Transmitido através das suas lives E pode ter certeza Que nós estamos gostando muito Nós do Nova Life Queremos dizer Volta logo Novas Jovens Volta logo Novas Jovens Volta logo Novas Jovens Pelo amor de Deus Volta logo Novas Jovens Volta logo Novas Jovens Volta logo Novas Jovens O senhor nunca nos deixou E nunca nos deixará Por isso Fique de pé E cante com toda a sua alegria Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Estes nuvens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Tchururu 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 Cante Ei pai Olhando pra você Me lembro bem Da noite que você Que eu perdi Me senti Estou sozinho Sem ninguém Por perto E eu Mesmo tão sozinho De dançar em bem Pois sabia que Pusarias E mesmo sem oferecer Me daria a sua mão Tchururu 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 Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Estes nuvens Pra acalmar a minha mente Livrando meu coração Que eu sou teu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração Do que não é seu E eu sei Que todas as noites Estes nuvens Pra acalmar a minha mente Livrando meu coração Do que não é seu E eu sou teu E tu és teu E tu és meu Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração Livrando meu coração Que não é seu E eu sei Que todas as noites Estes nuvens A acalmar a minha mente Livrando meu coração Que Deus sofreu Tchururu 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 Eu sei Eu sei Que nunca me deixou Eu sei Que sempre esteve aqui comigo Livrando meu coração Do que não é seu Olá Novas jovens Que saudade de estarmos juntos E cantando e louvando a Deus Nós estamos passando por uma tempestade Mas nós temos certeza de que Jesus está no nosso barco E que toda tempestade tem um fim Então Vamos continuar firmes Não fique sozinho Se você está triste Desanimado Procure o seu líder Procure um amigo Daqui a poucos dias Nós estaremos Cantando Somos Um É isso aí Vamos lá Eu não sei vocês Mas eu estou com muitas saudades Do meu GA Do meu ministério E de toda a galera Novas jovens Em 1 Coríntios 9,25 diz Todos que competem nos jogos Se submetem ao treinamento rigoroso Para obter uma coroa que logo perece Mas nós fazemos para obter uma coroa que dura para sempre Novas jovens Vamos em busca dessa coroa que dura para sempre Não desista Vamos junto até o fim É nóis Oi novas jovens Eu queria incentivar a todos que Quando estiverem no seu momento de oração Que a gente possa sempre lembrar Das pessoas que tem familiares Que estão pegando essa doença Por serem adultos Ou grupo de risco Imagine perder alguém familiar Por causa dessa doença Então que a gente sempre possa orar Sentindo a dor do nosso irmão E que há muitas pessoas da nossa igreja Mesmo que tem Os familiares tem pego Essa doença Então a gente sempre possa orar Para que o Senhor proteja E restaure a saúde Nós somos irmãs E esse ano a gente vem enfrentando Um novo desafio Que é de morar sozinhas Que está sendo um desafio bem maior Por causa dessa quarentena Mas não tem problema Porque em nenhum momento A gente se sente sozinha Nós temos uma outra família Que é o Novas Jovens A Nova Igreja Batista E parte dessa família também São os grupos de amizade Que estão sempre mandando Mensagem de incentivo Para a gente Brincadeiras Nós estamos sempre em contato E isso tudo Nos traz muito conforto E parte também é os ministérios No ministério A gente está meditando junto Durante esse tempo E está sendo muito bom Porque a gente está pegando em temas Como esperança Visão de futuro Que é uma coisa que a gente precisa Foco E eu tenho certeza Que todo jovem Da Nova Igreja Batista Está sentindo esse amor E essa conexão Por isso nós queremos agradecer muito Também ao Nova Job E aos nossos líderes Que tem se empenhado tanto E nos prepararam Para atravessar esse momento Que está sendo difícil Mas nós vamos conseguir Muito obrigada É isso Tchau O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente As águas tranquilas Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande No vale da sombra da morte Mal nenhum eu temerei Porque tu estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Prepara-me uma mesa Na presença dos meus adversários Unges a minha cabeça Com óleo O meu cálice transborda E certamente Bondade e misericórdia Me seguirão Todos os dias Desde a minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todo o sempre Esse é o Salmo 23 Um Salmo Escrito, composto Nas colinas verdejantes De Belém de Judá Ali Por um pastorzinho De ovelhas Inspirado Na palavra E no amor De Deus E naquilo que Deus Era pra ele Tempos difíceis Cinco razões Pra nós confiarmos Em Deus Esse estudo Que nós vamos fazer Durante essa semana E a outra É um estudo No Salmo 23 E como filhos de Deus Nós devemos depender Dele Antes Sem Deus Nós não tínhamos Proteção Nenhuma E agora Com Deus Nós temos um Senhor E pastor Que nos guia Que nos protege Nos ensina Enfim Nos dá direção Pra fazermos A sua vontade Deus é amor Então Não pense que ele Só cobra resultados Ele nos dá bênçãos Sem medidas E existe dois tipos De bênçãos As condicionais E as incondicionais A E a maior bênção De servir a Deus É a salvação E a proteção Que ele nos dá O maligno Não pode nos tocar Sem que Deus permita Tudo isso que está acontecendo Agora Jovem É Só está acontecendo Porque Deus Permitiu isso acontecer Deixa eu colocar aqui Daqui a pouco Eu pego de novo E E nós vamos fazer Uma reflexão No salmo 23 O salmo do cuidado E da E da proteção De Deus São seis versículos Que eu recitei Esses versículos Eu decorei Na minha Tenra Infância Espiritual Por isso que a tradução Ainda é um pouco Antiga Mas esses versículos Correm no meu sangue Eu não consigo Mais esquecer Dessas lições E são seis versículos E você pode tirar Muitas lições Mas desse texto Nós vamos tirar Cinco lições Destacar cinco princípios Do cuidado E do amor de Deus Para que nós possamos Confiar Mesmo Nos tempos difíceis Então você está anotando aí Aqui na igreja Sempre tem o costume De a gente anotar As mensagens O pastor Josh McDow Um Um escritor Muito famoso No meio cristão Ele uma vez Ele visitou Essa igreja aqui E uma coisa Que ele se impressionou É que todo mundo Inclusive o pastor Presidente Estava anotando A mensagem Ele disse Eu nunca mais Vou esquecer Dessa igreja Porque essa igreja Aqui é diferente Aqui vocês parecem Que estão sedentos E vocês querem a palavra Então prove Que você quer a palavra E anote também aí Tá bom E a primeira razão O primeiro princípio Para confiar em Deus Nos tempos difíceis Anote aí É que o Senhor É o nosso pastor O Senhor É o nosso pastor Salmo 23 1 Você sabe de qual Isso aí Desde criancinha Lembra? Sua mãe dizia Fale meu filho Seu versículo O Senhor é meu pastor Nada me faltará Você dizia isso aí Então você pode dizer isso Com toda Com a boca cheia Com alegria O Senhor É o nosso pastor E nada Nos faltará Como eu falei Esse salmo Foi escrito por Davi E Davi era um pastor De ovelhas Então ele sabia O cuidado Que tinha que ter Com o rebanho E ele provia O rebanho de alimento De proteção De direção Para isso que servia O cajado E a vara Tá bom? E quando uma ovelha Se desgarrava O que ele fazia? Ele ia lá procurar Ia atrás Se aparecesse um lobo Ele ia lá E nós vimos que Na história Que Davi não tinha medo De lobo Nem de urso Nem de leão Que viesse pegar As suas ovelhas Ele as protegia Independente de qualquer coisa Até trazê-las De volta pro aprisco E se surgisse um lobo Um leão Qualquer coisa O jovem pastorzinho 17, 16 anos Mais ou menos Ele defendia E ele sabia Que Deus também Defendia Os seus protegidos Com todas as suas forças Até que tivesse Novamente a salvo E isso é o que Deus É por nós E não foi à toa Que Davi Foi colocado Nessa posição Ele se colocou Como ovelha de Deus Então Com todas as letras E com toda a propriedade Ele diz O Senhor é o meu pastor Eu estou sendo cuidado Por ele Eu não sei Não se sabe ao certo Quanto é que tempo Em que época da vida Davi escreveu Esse salmo Mas acha-se que Era no tempo Que ele estava lá Nas ovelhas Muito antes De ele ser De ele ser Rei Tá bom E E no livro Perfil de Três Reis O autor Jane Edwards Ele Se você nunca leu esse livro Você precisa ler Perfil de Três Reis Baixa na internet Que deve ter Ele faz Uma imagem Muito linda De como que Davi Recitou esse salmo Fez esse salmo E a Bíblia diz Que os anjos Cantaram E esse salmo Ecoa até hoje Em nossas vidas Como uma proteção Como uma ajuda Como um bálsamo Como um remédio Para a ovelha ferida E nós estamos Em épocas difíceis Onde nós estamos feridos Com o coração ferido Eu vejo aqui Os que estão trabalhando Comigo hoje Que são pouquíssimos Todos nós estamos tristes Estamos cabisbaixos Mas nós precisamos Desse salmo Desse bálsamo Porque o Senhor É o nosso pastor E nós somos ovelhas dele Nós somos ovelhas de Deus Ele é o nosso pastor Lá em João Capítulo 10 Versos de 7 a 11 João capítulo 10 Anote-se a referência De 7 a 11 Diz assim Então Jesus afirmou de novo Digo-lhes a verdade Eu sou O bom pastor Eu sou o bom pastor Tá E Todos que vieram Antes de mim Eram ladrões E as mais ovelhas Não os ouviram E as ovelhas Não os ouviram Eu sou a porta Quem entra Por ela É salvo Entrará Deu um problema Aqui no meu texto Peraí que eu vou achar Na bíblia aqui Que no meu texto Aqui do tablet Embaralhou Fiquei doidinho aqui Peraí João Capítulo 10 De 7 a 11 Por isso que a gente tem que Estar com a bíblia aqui Embaralhou aqui No meu tablet Que eu não sei O que foi que aconteceu Vamos lá João capítulo 10 De 7 a 11 Pronto Agora sim Eu estava tentando Juntar aqui os pedaços Do quebra-cabele Então Jesus afirmou De novo Digo-lhes a verdade Eu sou a porta Das ovelhas Todos os que vieram Antes de mim Eram ladrões E assaltantes Mas as ovelhas Não os ouviram Eu sou a porta Quem entra por mim Será salvo Entrará e sairá Encontrará pastagem O ladrão O ladrão O ladrão vem apenas Para roubar Matar e destruir Eu vim Para que tenham vida E a tenham plenamente Eu sou o bom pastor O bom pastor Dá a vida Pelas Ovelhas No verso 14 Eu sou o bom pastor Eu conheço as minhas ovelhas Elas me conhecem Assim como o pai me conhece Eu conheço o pai E dou a minha vida Pelas ovelhas Gente Do mesmo jeito Que Deus E a vé Jeová Era o nosso pastor Jesus também É o nosso pastor E o pastor Ele dá o que? Alimento E ele dá proteção Hoje Para esses momentos difíceis Saiba de uma coisa Deus Jesus Está nos protegendo Ele diz Observe as aves do céu Não 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 semeiam Nem colhe Nem ajunta em celeiros Contudo o pai celestial As alimenta Não tem vocês Mais valor do que elas Qual de vocês Que por mais que se preocupe Poderá acrescentar Uma hora que seja a sua vida Deus Ele está nos dando Alimento E proteção E a gente não tem que se preocupar Você que é filho Ele promete Olha Não tenha medo Tenha fé Confie nele Porque essas coisas vão passar E você Fome não vai passar Talvez você perca seu emprego Porque está todo mundo perdendo Talvez até você fique doente Mas não se preocupe A pior coisa que pode acontecer Para você é morrer Se você morrer Você vai para o céu Então não é a pior coisa Sempre a gente sai ganhando E tem mais Isso aí é uma coisa Meio trágica Mas de verdade Isso vai passar Nós vamos ficar bem Daqui a pouco está todo mundo aqui 2500 jovens Louvando a Deus E a gente está orando Para que seja o mais breve possível Porque Deus Cuida Da gente Ele nos Dá alimento Alimento necessário Tem dado a palavra Tem inspirado Muitas pessoas Estão falando da palavra Graças a Deus Esse é o momento Que a gente tem que buscar Alimento A gente precisa Todo dia você deveria Buscar alimento Da palavra de Deus Você que está com mais tempo Por que você está assistindo Tanta série? Por que você está assistindo Tanta televisão? Por que você não ouve Uma mensagem? Por que você não 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 procura Um filme bíblico Alguma coisa assim? Faça isso Porque o alimento está lá E proteção Deus está nos protegendo Protege A gente De todas as formas E Ele vai nos proteger também Não esqueça Deus usa alguns Dos seus filhos Para ajudar aqueles Outros filhos Que estão Em necessidade Então Você já ligou Para todo mundo Hoje um líder De um ministério Ele foi lá Na minha casa Levou um Um presentinho Para mim Com uns Uns docinhos Estava escrito ali Ele estava levando Para todo o ministério dele Para todo o rebanho dele Pegou o carro A gasolina dele Estava levando Todas as casas Aquele Aproveitou Deixou um Para o pastor também E eu me senti Cuidado Eu me senti Amado E eu pergunto A gente está fazendo isso Uns pelos outros A gente está cuidando Uns dos outros A gente está perguntando Se está todo mundo Precisando Deus usa a gente Às vezes cai do céu Mas muitas vezes Muitas vezes Deus usou Pessoas Então Não se preocupe Pode vir lobo Pode vir medo Pode vir angústia O Senhor Cuidar da gente Ele vai cuidar de mim Vai cuidar de você Se for preciso Berre Às vezes a gente vai ter que berrar Berre A ovelha humana Não berra assim não Berre Ele berra Socorro O Senhor Vem me ajudar Eu não aguento mais Essa tristeza Eu não aguento mais Esse medo Volta logo Nova jovem Berre 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 Para o seu amigo Berre Para o seu pastor Berre Para o seu líder Não fique sozinho Sofrendo O Senhor Usa pessoas E saiba disso Ele é o seu pastor Ele é o meu pastor E nada Me faltará Essa É a mensagem Primeira parte De hoje Daqui a pouco A gente vai ter mais Vamos continuar Com a nossa Programação Programação Eu quero ser pra você A noite iluminando o sol E a cada sorriso teu Sempre me for dar pra você Vou fazer um mousse de cupuaçu com chocolate Isso aí galera, profissionalmente vamos começar o preparo aqui O nosso mousse Olha aí galera, missão dada, missão cumprida Então tá aqui ó, o meu mousse de cupuaçu com chocolate Não tem coronavírus, não tem coronavírus Porque o nosso Deus tem poder contra todos os vírus Glória a Jesus Cristo, glória a Jesus Cristo Nós se amamos irmãos Fé em Deus nação e o mundo todo em oração Fé em Deus nação e o mundo todo em união Eita, mozo O que você tá fazendo aí? Ei, para quieto Entra Entra rapaz Rapaz, só amarrando isso aí Não tem jeito não Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Liga aí pra gente, liga pra gente Vamos saber se já tem alguém na linha Produção, tem alguém na linha? Alô? Alô? Vamos lá, se inscreva se já tem alguém na linha Vamos lá Produção me informou que já tem Alô? 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 Ainda não, ainda não Vamos lá, liga, 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 liga Aproveita, hein? Quem ligar vai ganhar prêmios maravilhosos E não esquece, hein? Coloca a TV no mudo Alô? Opa, com quem eu falo? Qual teu nome? Bruno Lopes Coloca a TV no mudo Não esquece de colocar a TV no mudo Pra gente ouvir bem Qual teu nome? Bruno Rock Bruno Rock Bruno Lopes Bruno Vamos lá, Bruno Você entendeu a brincadeira? A gente vai rolar a roleta agora Rola a roleta Bora ver se vai ser fácil, média ou difícil Eita, Bruno Já começou com a difícil, hein? Bora saber se você tá afiado A primeira pergunta é Onde está escrito? Confie no Senhor de todo o seu coração E não se apoie em seu próprio entendimento Letra A Provérbios 3, 5 Letra B Provérbios 2, 8 Letra C Provérbios 24, 9 Ou letra D Provérbios 3, 15 Vamos lá, Bruno A, B, C ou D Letra A Letra A Será se a resposta tá certa? Vamos ver, vamos ver Certa a resposta! Parabéns, parabéns, Bruno Depois deixa teu endereço Que a produção vai entrar em contato contigo Vamos lá, vamos pro próximo Vamos pro próximo Será se já tem alguém na linha, produção? Alô? Darley Oi? É o Darley que tá falando Com quem eu falo? Com o Darley Fala, Darley, tudo bem? Tudo Darley, você tá falando da onde, Darley? Daqui, de perto da igreja De perto da igreja É isso aí, Darley Mas vamos ver se tu tá por dentro da leitura bíblica, hein? Roda a roleta Bora ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá Fácil, Darley Agora ficou o melzinho na chupeta, hein, Darley Agora a pergunta é fácil Vamos lá A pergunta é De acordo com o livro de provérbios O que os insensatos desprezam? Letra A O temor do Senhor Letra B A repreensão e o conhecimento Letra C A sabedoria e a disciplina Ou letra D O bom senso e o conhecimento A, B, C ou D Você pode? Pastor, pode repetir, por favor Letra A O temor do Senhor Letra B A repreensão e o conhecimento Letra C A sabedoria e a disciplina Ou letra D O bom senso e o conhecimento A, B, C ou D Vamos lá Tempo Bora lá, bora lá, Darley Vamos lá Cinco Quatro Três Dois Um Darley A, B, C ou D C C de cachorro É isso mesmo? Isso E a resposta está Certa a resposta, Darley Você acertou, você acertou E agora nós vamos continuar com a nossa programação Valeu E é isso aí Nós vamos cantar Jovem, você vai ficar de pé agora Foca, nós vamos cantar A festa da salvação Solta a voz Faz esse pé de tremer agora Aleluia Aleluia Te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra E celebra A minha vitória Eu te louvarei Te louvarei Tudo e toda a terra, novos sons que eu me dar Tua alegria, força pra continuar Deus de maravilha, de maravilha Te louvar, te louvar, te louvar Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu amor E quanto mais o tempo passa, nós quero viver Hoje vai entregar o Senhor da criação Deus os santos e a lei, salvação O som da festa vai subir Sua verdade liberará Sorrirá o novo som de aleluia O som da festa vai subir Sua verdade liberará Sorrirá o novo som de aleluia Mais uma vez, na presença dos homens Na presença dos homens Na presença dos anjos sempre Eu te louvarei Te louvarei Mesmo estando em guerra E celebrando a minha vitória Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Sou vitória a terra Todo som se ouvirá Com alegria Força pra continuar Eu te louvarei Eu te louvarei Que maravilha Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Eu entro na Tua presença, pra receber o Seu amor Quanto mais o tempo passa Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Aleluia Sou da festa vai subir Sua verdade me dará Se ouvirá o novo som Aleluia Sou da festa vai subir Sua verdade me dará Se ouvirá o novo som Aleluia Sou da festa vai subir Se a verdade reinará, se ouvirá sua emoção Aleluia! Eu quero intimidade Te ver face a face Eu quero intimidade Te ver face a face Eu não quero mais esse jeito de cobrir meus defeitos Sou imperfeito, mas quero mudar Eu quero intimidade até chegar à eternidade Pra matar a vontade de te abraçar Não quero mais esse jeito de cobrir meus defeitos Sou imperfeito, mas quero mudar Eu quero intimidade até chegar à eternidade Pra matar a vontade de te abraçar Então o sangue me renegou Por amor o pé eu rasgou E agora, filho, sou E que eu brilhe em meus olhos Mostre a luz da tua glória Que o sorriso em meu rosto A alegria da tua salvação E tudo que há em mim Mostre a nossa intimidade Eu quero intimidade Te ver face a face Eu quero intimidade Te ver face a face Eu quero intimidade e a segunda razão para nós confiarmos em Deus está lá no Salmos 23 ainda, vamos fazer um estudo o pastor Leandro falou no versículo 2 deitar-me faz em verde parte guia-me mansamente às águas tranquilas refrigera a minha alma anote aí o segundo o Senhor é o nosso refrigério essa é a nossa segunda razão para confiar em Deus você já esteve muito, muito cansado depois de um exercício, depois de uma caminhada depois de fazer alguma coisa depois de um dia de trabalho onde você só quer deitar você só quer beber um copo de água gelado sabe aquele dia que você trabalhou tanto e você está doido para chegar em casa e simplesmente se deitar e poder descansar um pouco e você ouve assim alguém falar para você ei, sente-se aqui olha, pega esse copo de água gelado coma água por incrível que pareça eu já tive muitas situações desse tipo momentos onde eu caminhei bastante onde eu fiz muita coisa e eu só queria descansar e Davi estava usando essa analogia das ovelhas nesse hino de louvor que é o Salmo de 3 e agora ele está falando de refrigério o nosso pastor sempre quer o melhor para os seus filhos ele quer que nós descansemos em verdes pastos isso significa que vai passar tudo isso que está acontecendo acredite ele quer colocar cada um de nós num pasto verdinho calmo onde nós podemos sentar e curtir poder olhar para o céu sem problema nenhum você já fez isso algumas pessoas faziam muito isso aqui na Nib vinham aqui no gramado lá na frente e se deitavam ficavam olhando nós fomos criados para isso e isso significa gente que nós fomos criados para ter uma vida abundante abundante e abundância e descanso esse é o desejo de Deus para cada um de nós ele ter um lugar para cada um de nós descansar que é os braços deles e isso significa que eu e você fomos criados para ficar junto deles e esse verde espaço significa que depois de caminhar num deserto com as suas ovelhas ele te coloca num lugar tranquilo e te abraça imagina uma ovelha perdida que encontra o seu pastor e logo ele coloca num lugar bem tranquilo é isso que ele quer fazer com cada um de nós apesar das vezes ele permitir o deserto ele quer te colocar num lugar tranquilo e a gente precisa aprender as lições do deserto mesmo quando a gente está lá todo sujo imagina quando uma ovelha se perde o seu pastor encontra ela está toda suja e ele vai tosquear vai tirar ali vai limpar seus cascos e logo vai colocar ela num lugar melhor mas a gente precisa aprender as coisas que acontecem com a gente no deserto para a gente poder dar valor quando a gente estiver nos verdes partes o senhor ele é o nosso refrigério ele tem um refrigério para cada um de nós isso tudo que a gente está passando vai fazer a gente valorizar ainda mais a nossa igreja seja você aqui da Nib seja você da Tabernáculo seja você do Nova Cidade da Brilho Celeste eu não sei de onde você está escutando e se você não tem uma igreja você precisa visitar uma das nossas Nib tem jovem falando que quer abraçar o banco da igreja o jovem da Tabernáculo me ligou e falou pastor eu posso eu posso só ir lá e sentar no carpete só um pouquinho só para me sentir e se eu não demorar muito será que eu posso rolar lá no carpete eu falei não amigo tu não pode gente tem gente que passou tanto tempo aqui na Nib e e não aproveitou e agora estamos aí tem gente que grava vídeo eu fico só olhando as pessoas passando desejando desejando estar aqui deixa eu te falar logo isso vai passar e a gente vai voltar para esse pasto aqui um pasto de muito trabalho mas um pasto guiado por Deus e ele está nos guiando para as águas tranquilas nunca se esqueça que Jesus está nesse barco Jesus está guiando esse rebanho ele é o nosso pastor agora com uma vara dizendo toma cuidado com essa doença ou presta atenção no que eu estou querendo te ensinar mas está querendo te puxar está querendo te ensinar e com Cristo no barco deixa eu falar para vocês tudo vai dar certo o barco que Jesus está não afunda o barco que Jesus é o comandante ele não se perde jamais e olha só algumas das ovelhas estavam perdidas muitas delas estavam espalhadas muitas delas estavam sem pastores esse é o momento de você voltar para o Senhor que é o seu refrigério ele quer falar com você ele está te chamando atenção ele está dizendo volta volta que eu sou o teu refrigério ei não existe lugar melhor para você estar do que debaixo ali com o seu pastor lhe guiando é claro que momentos difíceis vão vir mas ele quer te guiar ele quer fazer com que você beba da água da vida e jamais tenha sede essa água gente só quem pode te dar é Jesus ele é o único pastor que pode te dar isso aí o problema é que às vezes a gente perde a bênção a gente sempre fica adiando as nossas bênçãos eu mesmo já perdi várias e várias bênçãos sabe uma bênção que a gente estava deixando de aproveitar muitos de nós de estar aqui eu venho aqui gente me dá uma vontade de chorar de ver esse lugar vazio de ver só a banda aqui graças a Deus pessoas ainda com saúde para fazer três câmeras e poucas pessoas aqui a gente falta culto por nada falta culto porque ah vai chover caramba eu queria que chovesse mas com todo mundo aqui eu fico buscando esse refrigério de Deus para esse momento tentando entender o que ele quer fazer com isso aqui e eu fico pensando cara eu devia ter falado para mais pessoas eu devia ter trabalhado mais mas eu confio que Deus vai nos dar o refrigério na hora certa e eu não vejo a hora de ver a igreja notada novamente eu não vejo a hora de poder abraçar as pessoas eu não vejo a hora de poder valorizar as coisas que acontecem na nossa igreja deixa eu falar algo para você você tem que ser o maior propagador das coisas que estão acontecendo teve live do mix ainda agora você mandou para o seu amigo que tem idade mix o pastor Leandro está fazendo live todos os dias lá você manda para os seus amigos tem um com Deus toda segunda você convidou alguém gente um com Deus online você mandou para alguém você compartilhou meninas olha só aquilo que acontece aqui elas e o pai agora está na internet para outras e outras pessoas poderem também serem cuidadas por um pastor poderem ter um campo verde para descansar de tantas coisas que acontecem a gente precisa parar de perder oportunidades e olha só não desanime na hora certa Deus vai lhe dar o refrigério a gente viu ainda agora nos vídeos o GA manda uma carta o GA faz uma ligação o GA inverte você manda o pastor Leandro falou que recebeu algumas coisas cara como não é legal você se sentir amado e olha só o seu pastor está cuidando de você não fique só esperando ah se só quero se for o pastor Leandro ou o Denis aqui se não for esses que vim me amar eu não quero cara o seu GA o seu líder de GA ele é o seu pastor nesse momento cuidando de você mais próximo não desanime ainda agora o pastor falou pare de ficar só querendo ficar correndo de um lado para o outro não confie e clame para o seu pastor ele é o seu refrigério o salmo é incrível gente salmo 23 ele diz que ele ele vai nos colocar em pastos verdes gente pastos verdes significa calmaria mesmo no meio dessa estrutura familiar que você está tendo aí eu sei que para algumas pessoas a quarentena está sendo fantástica poder ficar com a sua família só que eu sei que tem pessoas que estão travando guerras por estarem juntos em casa mas aproveite aproveite esse tempo que você está tendo em casa aproveite grave um vídeo mande para alguém incentive seja o refrigério do senhor na vida de outra pessoa se você está vendo lá no seu GA alguém desanimar mande uma mensagem para essa pessoa diga assim ei Jesus te ama cara logo isso vai passar e nós vamos estar juntos eu quero estar com você eu quero te abraçar não fique esperando o refrigério vir do céu o próprio Jesus já mandou você seu refrigério de alguém assim como ainda pouco recebi uma mensagem que animou meu coração você pode mandar uma mensagem de ser aquele refrigério naquele dia horrível que aquela pessoa está tendo ah Denis mas eu estou desanimado eu estou desanimado o que eu faço? peça ajuda chegue no seu grupo de GA e diga assim gente eu estou desanimado e você vai receber uma mensagem de alguém você vai ser amado a ovelha quando ela se perde ela começa a gritar a berrar ela começa a fazer o som que a ovelha faz lá e assim o seu pastor encontra se você não pedir ajuda como você vai receber o refrigério? nesse momento é difícil estar longe mas você precisa lembrar que o Senhor é o nosso refrigério e ele vai conduzir a gente para um pasto bonito e verdejante Deus nos amou tanto que deu seu filho por nós enquanto ainda éramos pecadores porque ele nos amou primeiro então levante e cante com a gente tudo o que o Senhor fez é bom tudo o que o Senhor fez é bom o frio da noite o sol da manhã tudo o que o Senhor fez é bom tudo o que o Senhor fez é bom vamos lá o Senhor o Senhor poderoso e forte me encontrou substância e forte e esse amor mais forte que a morte me salvou o Senhor poderoso e forte me encontrou substância e forte e esse amor mais forte que a morte me salvou ele me amou primeiro ele me amou primeiro eu amarei para sempre eu amarei para sempre ele me amou primeiro ele me amou primeiro eu amarei eu amarei eu amarei para sempre ele disse haja com ti ele disse haja com os céus ele disse haja linda natureza ele fez o sol e a esperança ele disse na vim eu amarei ele me tirou do fogo da terra ele me tirou do fogo e eu estou descançada na viz que o meu poder ele eu amarei ele disse haja noite dia ele disse haja água e céu ele disse haja linda natureza ele fez o sol e a esperança ele disse na vim ele me tirou do fogo da terra ele entrou que tudo ficou bom e Deus foi descançado eu ensinou o velho linda eu ensinou o velho linda ele me amou primeiro ele me amou primeiro E eu amarei para sempre E eu amarei para sempre Ele me amou primeiro Ele me amou primeiro E eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre O ar azul, o ar sem cor Tudo que o Senhor fez é bom Tudo que o Senhor fez é bom E eu amarei para sempre 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 Amém Pastor Tony agora vai continuar com o terceiro ponto da mensagem Tempos difíceis, cinco razões para você confiar em Deus Pastor Tony, é com você agora E a nossa terceira razão para confiar em Deus Está lá no versículo 3 do Salmo 23 E diz assim Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome Gente, o nosso pastor também nos guia Sabe por quê? Porque ele nos ama Ele cuida da gente como o pastor Leandro e o pastor Denis falaram Ele cuida, ele está ali perto de você Deus sempre nos guia no caminho certo E quem obedece esse caminho pode ter certeza que jamais, que nunca vai se perder Deus sempre nos dá a direção certa Falando em direção, eu trouxe aqui um objeto Um instrumento na verdade, um instrumento de navegação Que representa bem direção Isso daqui é uma bússola E a bússola nós usamos para navegação, para orientação Você coloca as informações que você precisa aqui E vai seguindo e a bússola vai guiando você Deus também é como uma bússola para a gente Ele nos guia no caminho certo E Deus diz lá na sua palavra Que lá em Salmo 119, 105 Diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia os meus caminhos Lembre-se, Deus sempre nos dá a direção certa Lá no livro de Atos, o apóstolo Paulo No capítulo 16 Numa de suas viagens Ele tentou ir para uma região Uma região chamada Região da Bitinha Ele tentou uma vez, tentou duas vezes Mas Deus sempre bloqueou a ida dele para essa região E uma certa noite Através de um sonho Deus mandou falar para ele o seguinte Nesse sonho acontecia assim Vinha um homem da região da Macedônia e dizia assim Paulo, vem para cá para a Macedônia nos ajudar Sabe o que que Paulo fez? Ele não contou conversa Ele foi para a região da Macedônia E aqui a gente tira uma grande lição Paulo tinha um desejo Certamente Paulo já tinha um mapa Tinha um itinerário traçado E ele queria ir para aquela região Mas ele deixou o desejo dele de lado E foi para a Macedônia Onde Deus havia mandado ele ir E assim também somos nós Nós temos a vontade de fazer certas coisas E às vezes são coisas nobres Não é errado Você quer fazer um curso de missões Quer ir para outro país Você quer fazer mais um ministério Você quer trabalhar mais Você quer fazer isso, fazer aquilo Mas talvez não seja da vontade de Deus E aí Deus não permite Nós precisamos ver isso Como uma proteção de Deus E não insiste em fazer algo Que Deus não está permitindo Nesse momento O povo de Israel também Em muitas ocasiões Ele pedia a direção de Deus Lá no Velho Testamento Ele sempre pedia a direção de Deus Quando... Hoje eu sou soldado de Cristo Mas eu já fui soldado do Exército Brasileiro Assim como o pastor Leandro foi também E eu tive a oportunidade de fazer A famosa e temível Operação Boina Rapaz Para você que não sabe o que é a Operação Boina Para os jovens aí que vão servir o Exército E vão fazer a Operação Boina Vou pegar um spoiler aqui Ela nada mais é do que um treinamento para a guerra Você vai treinar ali no ambiente de selva Como se estivesse realmente participando de uma guerra Vai aprender a atirar Vai aprender a... 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 Imagina só Eu Que sou magrelo hoje Com 18 anos Eu era mais magrelo ainda Era só a capa da gaita Como o pessoal diz Com aquela mochila pesada Farda Fuzil Indo E aí no final da Operação Boina Tem a última instrução Que é o fechamento Chama de sobrevivência A sobrevivência na selva Aí o sargento foi lá Levou a gente A gente andou 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 Chegou lá no meio do nada Só a selva Ele falou Olha Aqui que vocês vão ficar Fiquem aí Façam o abrigo de vocês Façam fogo Achem comida Que eu volto daqui a três dias Rapaz Ali eu fiquei desesperado Eu senti o peso da responsabilidade De ter que sobreviver sozinho Só eu e meus 19 colegas Que eram 20 ao todo Aí o que a gente fez de pronto Nos dividimos Falamos assim Olha Vocês vão construir o abrigo Vocês aqui vão fazer o fogo Vocês aqui vão fazer a latrina Vocês vão limpar em volta E nos proteger E eu fiquei responsável Junto com outro amigo De ir atrás de comida Não Você vai atrás de comida Podia caçar Podia pescar Podia tirar Fruta da árvore O que você achasse pra comer E aí eu fui embora Me taquei pro meio da selva Só com o facão Eu e meu colega E a gente andou 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 Quase uma hora A gente tinha que ficar distante Porque o pessoal fazia muito barulho E barulho assusta as caças A gente esperou Ficou ali escondido Fez silêncio Horas e horas tentando E nada A gente não conseguiu nada Na hora de voltar A gente veio pelo caminho Que a gente achou que tinha seguido Mas começamos a dar voltas Voltas naquela região E dar volta E dar volta E começou a bater o desespero Foram três horas Procurando o caminho de volta Até que a gente achou uma árvore lá Que nós tínhamos cortado E aí a gente lembrou Que aquela árvore Estava próximo do nosso abrigo Gente Aquelas três horas Foram as piores três horas Da minha vida Muita aflição Eu me senti realmente perdido Pena que eu não era convertido Né? Eu não era convertido Então não tinha esse salmo Aqui no coração ainda Para confiar Que Deus Estava me guiando E você Precisa tomar uma decisão Independentemente Se você está Em verdes pastos Ou se você Está no deserto Você precisa Confiar Que o seu pastor O nosso pastor Tem o melhor Para a gente Precisamos confiar Que Deus Tem o melhor Para a gente Precisamos confiar Que o nosso guia Tem o melhor Para a gente Mas o versículo Não acabou ainda não Lá ainda diz assim Guia-me Pelas veredas Da justiça E o que Que quer dizer Veredas da justiça Olha lá em Provérbios 8 20 diz assim Ando pelo caminho Da retidão Pelas veredas Da justiça Deus Quer Que nós Trilhemos As veredas Da justiça Sabe o que Que é veredas Da justiça Nada mais é Do que honestidade Bom caráter Procurar Fazer o bem Dar bom Exemplo Você que está Vendo o culto Agora Está louvando A Deus Que exemplo Maravilhoso Deus certamente Está vendo Você aí Por falar Em Bom exemplo A gente tem que Tomar muito cuidado Dois cuidados Simples Não brinquem Com o inimigo Olha o que Diz lá em Judas 1 9 Contudo nem mesmo O arcanjo Miguel Quando estava Disputando com o diabo Acerca do corpo De Moisés Ousou fazer Acusação injuriosa Contra ele Mas ele disse O Senhor o repreenda Gente Deus repreende o inimigo Você não precisa Ficar com aquelas Mandingas Chuta aquelaço Não sei o que Não precisa E outro Respeite os outros Filhos de Deus A gente precisa lembrar Eu vou te contar um segredo Olha só Você vai ficar Pasmo Pasmo com isso A nossa igreja Não é perfeita A nossa igreja Não é perfeita Assim como Nenhuma igreja É perfeita Sabe por quê? Porque ela é feita De seres humanos Que são pecadores A gente tenta acertar Mas não somos perfeitos Por isso Cuidado com deboches Com outras igrejas Que estão na batalha também Não somos só nós Várias igrejas No mundo Estão nessa batalha Contra esse vírus Esse momento atual Então nós Como igreja do Senhor Precisamos dar exemplo Então Lembre-se Deus Sempre Nos guia Na direção Certa E Ele quer Que nós trilhemos As veredas da justiça Muito obrigado Deus abençoe vocês E agora Nós vamos cantar A nossa última música Ah Você disse para mim A gente tem que acabar Alguma hora Mas A igreja não parou A igreja continua Com as mensagens Dos seus líderes Com Com as mensagens Dos seus ministérios Continua trabalhando Continua fazendo vídeos Continua amando Do jeito que você Que você pode fazer Essa semana Vamos cuidar mais Uns dos outros Vamos Já que o Espírito Está em nós Vamos Cuidar mais Uns dos outros Vamos dar É Uma atenção especial Então grava vídeos Faz mensagem Faz um presentinho Bota bastante álcool Né? E Com certeza Essa semana Vai ser uma semana Melhor Para todos nós E E sabe Como disseram os pastores Aqui Tudo isso Vai passar E sabe o que você é Eu falei Isso em uma Live Da semana passada Você é um sobrevivente De tudo isso Porque a Bíblia diz Que mil Cairão ao teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Deus é O nosso protetor E o nosso pastor E se tivermos Que passar Pelo vale Da sombra Da morte Lá Ele estará Conosco Que essa mensagem Fique No seu coração Porque você É um Sobrevivente Do Senhor Essa música Que a gente vai cantar A gente não canta Geralmente aqui No Nova Jovens Mas só que Combinou muito Com esse momento E eu tenho certeza Que talvez você conheça ela Sobrevivir Vamos cantar Tivemos o problema Técnico Som 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 Agora De novo Vamos cantar Sabe qual é É uma música Maravilhosa Que nos ensina Que não é fácil Mas é possível Sara Cante com a gente Foram noites Foram noites Intermináveis Eu só chorava E no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Como a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu pra mim Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peixe Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus Da minha fraqueza Se aperfeiçoou E coisa boa chegou E algo aconteceu Logo, logo Vai passar E não importa o que eu sou Sobrevivi Você é um sobrevivente O que importa é que eu Sobrevivi E coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sou O que importa é que eu Sobrevivi Aprendeu? Então você vai cantar agora Com a gente aqui E a gente aprende a ganhar E as vezes a gente tem que perder Então vamos cantar, hein? Mais nova jovem! Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus A minha fraqueza Se aperfeiço Doeu 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 E o poder de Deus E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi O que importa é que eu sobrevivi Em algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi 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 Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória e todo o louvor Obrigado por ir mais um sábado, Senhor Foi online, foi pelas ondas, Senhor Mas foi pelo Espírito E aqui estamos juntos Com milhares de jovens e adultos Aqui te louvando e dizendo Senhor, Tu és o nosso pastor Nada nos faltará Muito obrigado, Senhor Louvado seja o Teu nome Abençoa-se a semana De todos esses que nos assistem Dê uma semana abençoada E que Tu sejas Que eles saibam que Tu és o pastor deles E nada lhes faltará Muito obrigado, Senhor Nós Te amamos Em nome de Jesus Amém E pra passar as letrinhas A gente vai cantar só o refrão Tem coisa boa chegando Tchau, gente Tchau, gente Falou! Que Deus abençoe vocês A gente se vê O que Deus abençoe O que Deus abençoe Sobrevivi Você é sobrevivente Tchau! Tchau, gente